Que o caminho seja brando a teus pés, o vento sobe leve em teus ombros, que o sol brilhe cálidos sobre a tua face, as chuvas caem serenas em teus campos, e até que eu de novo te veja e que Deus te guarde na palma da sua mão. Agora cada um traça na testa do parceiro ao lado, essa bênção que acabou de receber. Ide em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Amém.